5 no Game Siga de sexta-feira agora. Foi alguma coisa assim mesmo. Eu não consigo decifrar quem vai ganhar entre os dois, não. Eles têm um nível muito parecido, na minha opinião. Salve, salve, Ninja. Bom, é... Então... Mas, é, já jogaram, já teve lutas... Os dois jogaram muito bem, o Shiro conhece. E ele tem uma boa... Um alcance dos drops com o Taku, né? Coisa que geralmente o pessoal se atrapalha um pouco pra jogar contra o Urso, é o range que ele tem. Isso é verdade. Mais fácil. Vem a punição, ela dá um back 2. Nossa! Ah, mas não puniu o launcher ali, mano. Que vacilo. Era caixão já, mas ele acerta o tapão. Pronto, não sei se vai matar nesse combo agora, mas matou. É isso mesmo. E primeiro round do Abby jogando muito bem. Ele controlou ali o poder do power do Negan. Vamos ver. Continuando a pressão do assunto, pegando um ponto longe. Pumbando bem. Apertar do mundo, agora que é a Inbox. Facada. Se você toma esse teclo aí, pelos meus testes pelo menos, não tem como quebrar essa facada ali. Não, não tem não. Tem que quebrar antes de derrubar, né? Antes de derrubar. Ou reverter. É o máximo que você pode fazer, mas depois que caiu, já era. Bau, bau. E tudo igual. Então, tem que quebrar antes de derrubar, né? Ou você faz aquele negócio antes dele te montar em cima de você. Ou é... Antes dele cair. Estudando. Vendo a range aí. Shiro vai baitando, né? F3, Jebis. E ele de compra é todo. F1, hein? Tem uma variação. Tem torbital. Vai pressionando. Toma o low. Chutão. Vai pokeando agora o Heb. Boa defesa. E a posição veio muito boa do Shiro. Vai trabalhando bem. Tá quase perfeito. Nunca traz o... Ah, não puniu. Nossa, o D-Low uppercut passando por baixo do Heb. Vai com o Man. Man, é esse tipo de dano explosivo que atrapalha ali o controle da partida. Flip table. Nossa, o D-Low uppercut. Muito equilibrado. Meu Deus, mais uma paulada na cabeça. Abaixou o grab. E foi o RD, mas acabou pegando no bloco o segundo hit. E agora? Como é que vai fazer? Tá no raid também. E toma o L-Troll. 1 mais 2. Não quebrou. Foi definitivo ali. É. Match point agora. Set point pro Shiro. Vai estrear o placar do SFT, hein? Lembrando que todas vão ser streamadas. Então, não jogue até você ser chamado à sala do diretor. E a jogada. Meteu a jogada clássica! Mano, essa jogada vai ficar na minha mente pra sempre agora, mano. Ele me explicou essa jogada. Essa jogada é insana. Essa jogada é insana. Porque quando ele whiffa aquele gancho... Vou spoiler aqui, pessoal. Vou spoiler, desculpa. Ele whiffa o gancho, o urso fica mais set. Aí ele dá esse lowzinho que é mais... É bem plus. Agora eu esqueci quanto que é plus. Mas é plus aí, pessoal. Aperta o botão. E aí ele acerta esses 10 frames aí. Que é lá o time counter. E aí o pessoal... Mano, ele fez isso no Beryl Coliseu, inclusive. Ele me explicou isso de manhã no Beryl Coliseu. E fez depois. E olha a pressão. Mais um golpe. Entrou na mente. Entrou na mente. O urso entrou na mente ali. É, ele já... Porque é o seguinte. Foi um round que já começou com um trade vantajoso pro Webb. Que ele conseguiu já com um bar... Abrado. Sabe? Foi no detalhe. Foi um round só que o... O Webb acabou saindo na disparada. Né? Foi pro Lars, é isso mesmo? Olha lá. Foi pro Lars. Mas acabou caindo no cenário que tem a música proibida, né? O Shiro gosta de proibido. Segundo ele, toca proibidão no... É, exatamente. Troca proibidão no bairro dele. Não, essa música não. Mas a música do Lars que toca no final round. É, vamos lá. E aí agora... Conseguiu um pote vantajoso. Ele vai levando pra parede. Tudo igual ali. Eu acho que não dá mais não, mas... É bom tomar cuidado porque a música tem autoria. Era um Tekken mesmo, mas... É verdade. Uma banda... Ah, meu Deus. Você perdeu a chance do ouro, mas a URD veio pra consertar. Nossa! Mais uma vez... Desculpa, não deu pra comentar muito. Porque tem muitas loucuras também nessa errada. Mas o Lars, o Shiro leva... É. Roubando... Consertando o erro ali com o RD. O RD que não deu em nada. Veio de ordem, só vai pra parede. Pay, 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 pay. E agora... Ih, tá na posição horrível agora, hein? Ixi! Ih, vai levar o... Vai levar o ursos. É que o Web não quis abusar ali, mas leva o Throne. O Throne não quebrou o Throne mais dois de novo. Segunda vez que ele morre por causa do Throne, hein? Uhum. Isso é tipo um tiro. Ele pode abusar, hein? Abriu o Punish? Não sei o que vai fazer. Ih, o Ifu ali, o Corona Elbow. Podia ter podido com o Ifu ali. Vai pressionando. E abaixa o último segundo. Geralmente, quando a pessoa abaixa no segundo low é bom. Mas se abaixar no nível é ruim, caramba. Ih, se botou no canto. Ih, rapaz. O problema do urso, às vezes, é isso. Como o padrão que a gente faz, os caras trocam de lado ali. É. Tem até um macetezinho, mas é sacanagem eu falar agora. Quando troca de lado, né? Depois eu até falo. É, e aí lá vai a parede. O jogador não tá. Deve estar escutando a minha missão, né? Não é tudo bem. Me ganha. O filho consegue fazer 3 a 1 da 0 aí, Lars. Não vendo? Falando em armadura, será que o Web colocou armadura? Vamos ver? Geralmente, ele põe armadura quando perde, né? Olha lá, falei? A armadura agora... É engraçado que essa roupa era a roupa do Lars, né? Pode crer, né? Vamos enxergar. Vamos enxergar. Está até que enforça. O 4, pirulou ali, girou pra trás. Conseguiu na onda, aqui no 9-6, brincando, running 3. E acerta mais o Orbital Hill, pegando o Web abaixado direto. Acabou não fazendo como completo o Power Crush, mas acabou que o dano foi maior do que... Porque ele desferiu. 1, 1, 1. E agora? Pelado, sai do canto. O orbital dele agora. Faz o troll, tem que abaixar esse troll. Mix up, Siri. Vamos, tapa no chão. E pro Web, hein? O gancho! Ah, ela dropou! Golzão. Acabeçado. Opa, o Ifo levou o tapão na cabeça aqui, virado. Do Web Speed. Lembrando que está todo mundo na Winners ainda, essa é a segunda luta. Exatamente. Então, perdeu para a Paluz ainda. Tem mais uma... A gente voa, ainda levou um tradezão. O Ropp chegou. E agora vão se espaçando. Vai de running mais 2. Pessado, 3 table. Knockdown. E agora... Não tem tudo em 1, percante, não deu. Nossa, é muita pressão. Ah, ela não põe o Whip da vitória. Sai. Boa defesa e o Power Fetch. O Web está controlando muito bem agora, hein? Um monte para o Web Speed agora. Isso aí. Parece que ele aprendeu um pouco o que o Lars estava fazendo. Defende bem, puniu. E tentou bater com o golpe mais lento no jab de 10 frames. Tomou o Sonic. E é combo. Agora vai para a parede, hein? Não, não vai não. Tentou outro Sonic, mas não deu. Mas o tiro puniado. E acaba levando o golpe do... Do John ali. O Web está brincando já. Boa. Muito low, slide. Com nada na cabeça. Esse agora é o golpe da vitória. Será certo o Power Clutch? Três rounds de volta para o Web Speed. Ele coça a bunda. E é isso. E o Web vai continuando para o Windows. O tiro vai para a lusa. Ele jogou bem. Ele canta. Ele pegou bem. Então, apontou o搜ato-semente. Ele vai ajudar o Google��. Ele vai usar o nosso nosso site. Ele vai ajudar depois para o início de nós, para o sistema que precisa DODS. Então, vai impor urgente do sistema de forma mais ligada do sistema הרgelecida. Vai para o caso que o um emocionar que o用 сыrope vai mostrar para o país. O curso em disputa o Brasil, ele vai pagá-los muito tranquilos. Ele vai? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto